Nesse vídeo vamos revelar os 6 erros mais comuns que todos os operadores de caixas cometem e claro que eu vou te ajudar a como evitar todos eles então não sai daí e vamos começar com essa aula e vem com o Jay O primeiro erro que muitos operadores de caixa cometem que você não pode cometer é a falta de atenção muitos operadores de caixa iniciam a operação ou mantém uma operação de maneira distraída cometendo erros ao escanear itens ou na hora que vai passar troco contra as cédulas ou as moedas esse é um erro fatal que faz com que você cometa erros na operação é trabalhar de maneira desatenta os operadores de caixa devem sempre estar focados e vigilantes para evitar erros então o conselho que eu te dou para você evitar erros de atenção é se manter concentrado na hora que você está operando o teu PDV na hora que você está ali no teu PDV você tem que ter em tua mente que naquela hora você está realizando uma operação de caixa portanto você precisa se manter concentrado para que o teu fluxo de caixa a tua operação se mantenha fluida ao longo do teu expediente nunca trabalhe de forma desatenta é, tá bom Erro número 2 Atendimento ao cliente ruim é isso aí um operador de caixa rude ou se demonstrando indiferente interagindo com o cliente pode com certeza provocar muitas dores de cabeça durante a operação não só para o operador mas para toda a equipe em si um operador de caixa que não trata bem o cliente ele jamais vai conseguir se destacar em qualquer empresa que ele for atuar todo operador de caixa ele deve sempre ser educado prestativo e sempre criar perspectiva e experiências positivas com o cliente a gente sempre traz aqui no nosso canal que o mais importante da operação de caixa não é passar os produtos não é receber o dinheiro das transações mas sim realizar um ótimo atendimento ao cliente atender o cliente de maneira ruim vai fazer com que você tenha uma experiência ruim correr o risco de encontrar um cliente que ele vai bater de frente com você e também você vai prejudicar a sua carreira profissional evitando que você consiga ter sucessos futuros você vai perder futuras promoções e por aí vai então nunca atenda mal um cliente pior que esteja o teu dia lembre-se problemas de casa tem que ficar em casa chegou na empresa tem que trabalhar focado ali na função que você está exercendo se não tem condições de trabalhar fala com o teu supervisor fala com o teu gerente teu fiscal de caixa para que possa ser feito alguma coisa vai para casa relaxar a cabeça mas jamais distratem o cliente ok? e vamos agora para a dica número 3 mas antes se você está gostando dessas dicas aqui quer se aprofundar nessa profissão eu vou deixar aqui um link na descrição para você conhecer a fundo a profissão da operação de caixa você vai conhecer todo o passo a passo e o que você precisa para se tornar um operador de caixa de sucesso depois dessa aula você clica no primeiro link aqui na descrição e o segundo link é para você se tornar membro aqui do nosso canal e receber materiais exclusivos para ter ajudado não só sobre o operador de caixa mas diversas outras profissões que não exigem experiência no mercado de trabalho fechou? dica número 3 gerenciamento inadequado de dinheiro muitos operadores de caixa ele não consegue fazer o gerenciamento adequado do dinheiro que está entrando no seu caixa e claro que quando ele faz isso ele corre um sério risco de cometer erros o gerenciamento inadequado de dinheiro vai fazer com que você cometa o conhecido quebra de caixa Deus me defenderai o que seria o gerenciamento de dinheiro é você saber organizar todos os valores adequadamente tudo que entra de cartão de crédito de débito você saber separar tudo certinho o que é pix o que é dinheiro em espécie e tudo você tem que ter tudo anotado e tudo separado porque na hora do fechamento vai ser fácil você fazer a contabilidade e tem muitos operadores de caixa que tem preguiça de fazer o básico que é organização você precisa se organizar você precisa organizar o teu caixa precisa organizar o teu PDV físico que é o espaço onde você trabalha para você não cometer erros então quando você não tem essa organização você comete erros não tem para onde então o gerenciamento inadequado do dinheiro é o terceiro erro aqui da nossa lista o quarto erro não menos importante é o processamento de fechamentos incorretos é um grave erro que muitos operadores cometem é fazer o fechamento de caixa de maneira incorreta como não equilibrar corretamente o dinheiro ou não seguir os procedimentos de segurança muitos operadores por mais veteranos que sejam termina cometendo esse erro básico que é de equilibrar todo o dinheiro que está entrando no caixa e de seguir os procedimentos de segurança um dos procedimentos de segurança é a sangria tem muitos que não realizam sangria deixa para passar ou esquece por distração o primeiro erro que a gente viu e por aí vai então você jamais deve realizar o procedimento de fechamento de maneira incorreta todos os operadores devem seguir rigorosamente gente os procedimentos de fechamento para garantir a precisão e a segurança do PDV na hora que você está fechando então todo o procedimento de segurança tem que ser realizado no tempo determinado pela empresa então você precisa fazer tudo de maneira certa para não cometer esse erro 4 o erro 5 falta de conhecimento do produto muitos operadores de caixa infelizmente tem muitos operadores que se consideram incapaz de responder perguntas para o cliente sobre determinado produto ou promoção não importa o tamanho do estabelecimento que você trabalha você sempre tem que estar atento aos produtos que mais dão saída da empresa onde vocês estão trabalhando e principalmente se a empresa que você está trabalhando está oferecendo promoções vocês tem que estar por dentro disso porque isso vai queimar teu filme se você não tiver por dentro disso e muitos clientes começam a chegar para você eu vi no site que tal produto está em promoção você faz você dizer que não está sabendo de nada ninguém falou nada que não tem produto nenhum em promoção e você vai provocar um clima tenso no estabelecimento e vai perder credibilidade com os teus superiores com o teu fiscal de caixa sempre se mantenha informado sobre os produtos que mais dão saída que mais os clientes procuram e sempre esteja atento a promoções que está sendo realizada no estabelecimento e para a gente fechar com chave de ouro se você chegou até o final aqui o sexto erro que muitos desconsideram acham que não mas sim é um erro fatal que pode prejudicar o teu emprego é a aparência não profissional muitos operadores e operadoras trabalham na operação de caixa com aparência desleixada ou imprópria a gente vê a gente vê muito isso em mercadinhos em lugares menores operadores de caixas muitas vezes sem semi-uniformizadas ou sem o uniforme largada lá no caixa praticamente muitas ficam deitadas ficam dormindo no celular batendo papo e o cliente lá na fila do caixa isso com certeza pode provocar a tua demissão imediatamente todo operador de caixa ele deve manter uma aparência limpa organizada e sempre se portar como profissional enquanto estiver no serviço descansar em casa quando você largar então mantenha sempre uma aparência profissional adequada ok? esses são os 6 erros que mais operadores de caixa cometem se você gostou dessas dicas quer continuar aprendendo aqui com a gente é só se inscrever nesse canal deixar aquele like continua que está passando mais dois vídeos aí na tua tela para você continuar aqui com a gente se continua se escolhe uma dessas duas opções e continua aprendendo inteiramente de grátis aqui com a gente espero que vocês tenham gostado fique com Deus até o próximo vídeo